Mesmo sendo assim, pobre decadão, Deus me ama. Mesmo sendo falido, mesmo sem descer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Se eu estou forte, se eu estou fraco, se eu estou fraco, o que seria de mim? Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Não pode ninguém nunca mais. Deus me ama, Deus me ama. E o Seu amor é tão grande e condicional. Deus, meu Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, porque estamos gratos pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, porque estamos gratos pelo amor de Deus. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, porque estamos gratos pelo amor de Deus. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, porque estamos gratos pelo amor de Deus. Deus me ama e Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, porque estamos gratos pelo amor de Deus.